Vimos ontem Deus fazendo tremer o céu e a terra, um grande abalo, um abalo que abalará o céu e a terra, abalará todas as coisas. O tremor, o tremor estudado ontem, destruirá os inimigos do povo de Deus, Satanás e seus seguidores. Será um grande abalo, o maior abalo jamais visto na terra. Entretanto, irmãos, tem alguns que não vão ser abalados. Quem é que não vai ser abalado? O que é que não vai ser abalado? Diante dessa grande conflagração mundial, quem é que não vai ser abalado? Tem alguns textos da nossa lição, basicamente textos do livro de Salmos, falando dos que não vão ser abalados, daqueles que não são abalados e por que não são abalados. Salmos 15, 5 Aqueles que não cobram juros, aqueles que não aceitam suborno, esse vai estar sempre seguro. Isso tem a ver, irmãos, com justiça social. Aqueles que praticam a justiça social, aqueles que não cobram suborno, aqueles que não são subornáveis, aqueles que não se vendem por dinheiro, Aqueles que não cobram juros, quer dizer, aqueles que não afligem os que estão necessitados. Salmos 16, 8 Os que permanecem ao lado do Senhor, esse nada pode abalar. Se você estiver ao lado do Senhor, nada pode te abalar. Salmos 21, 7 Aqueles que confiam no Senhor. Quando você confia no Senhor, você sabe, você tem convicção, que apesar das dificuldades pelas quais você pode estar passando, o Senhor tem um bom plano para você. O Senhor tem um bom plano para cada um. Salmos 62, 2, diz assim, Ele é a rocha que salva, é o meu protetor, eu nunca serei derrotado. Esse nunca vai ser derrotado, nunca vai ser abalado, aquele cuja rocha é o Senhor. Salmos 112, 6 Diz assim, O correto nunca fracassará. E Hebreus 12, 27 Que é um dos versos que temos lido nessa semana, Diz assim, As coisas que não são abaladas, permanecem. Quem é que não é abalado? Aqueles que são justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Quero ler, por favor, com vocês o texto da lição, na página 139. Assim, o abalo implica na purificação e na renovação da criação, não em sua remoção completa. O que existe será recriado e esta terra será o lar dos remidos. Contudo, os justos não serão abalados, abalados, pois confiam em Deus, o Criador o sustenta e garante a sua sobrevivência. O mundo vai ser abalado, as coisas vão ser recriadas, mas aqueles que estão ao lado do Senhor, como diz a lição, os justos não serão abalados, porque confiam no Senhor, o Criador o sustenta e garante a sua sobrevivência. Essa é a garantia, irmãos, a garantia para não ser abalado. É a garantia para pertencer a um reino inabalável. Hebreus 12, 28. Por isso, estejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoramos a Deus de modo que o agrade, com respeito e temor. Como é que é, irmãos? Aquele povo lá, aquele povo dos nossos irmãos cristãos do primeiro século estavam sendo perseguidos. Alguns estavam sendo até mortos. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui? Já recebemos um reino que não pode ser abalado. Quando o Senhor Jesus venceu na cruz, quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele já garantiu um reino. Como estudamos nesse trimestre? O Senhor Jesus é a garantia, o penhor da nossa salvação. Ainda o texto de Daniel, agora quero reforçar com o texto de Daniel, capítulo 2, verso 44. O Deus dos céus fará aparecer um reino que nunca será destruído, durará para sempre. É nesse reino, irmãos, esse reino que o Senhor vai fazer aparecer. É que nós vamos participar. É nesse reino que eu e você vamos morar. Como é que podemos permanecer inabaláveis? Efésios 4, 14. Não sermos levados por falsas doutrinas, nem pelas artimanhas de homem que levam ao erro. Nós não podemos ser enganados, irmãos, não devemos ficar espertos, nós devemos ficar cientes, plenamente cientes da palavra e da vontade de Deus, para não sermos enganados. Para se formos enganados, não vamos poder pertencer a esse reino, a essa cidade celestial, a essa nova terra, a essa nova criação. portanto, irmãos, tem um texto do apóstolo Paulo aos romanos que eu quero que sirva de conselho para mim, conselho para cada um de vocês. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes nas dificuldades e sempre perseverantes na oração. Como é que eu posso ficar inabalável perseverando na oração, alegres na esperança do Senhor Jesus Cristo, na esperança da salvação no Senhor Jesus Cristo. Pacientes nas dificuldades. A Bíblia nunca disse, irmãos, que nós não vamos ter dificuldades, mas ela diz que nós temos uma esperança, nós temos uma certeza à salvação em Cristo Jesus. Nós temos um canal de comunicação com Deus, que é a oração. Portanto, irmãos, vamos ser perseverantes na oração, vamos ficar alegres na esperança e pacientes nas adversidades, porque um dia, no futuro e no futuro bem próximo, nós vamos receber um reino que não se abala, um reino que durará para sempre.